Fala loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, neste quartinho onde oramos e buscamos a Deus e temos uma palavra pra você hoje. Eu quero falar sobre tem alguém te estoqueando. Isso mesmo, tem alguém te estoqueando. Pra você que não sabe, a palavra stalk ou stalker vem do inglês, que significa aquela pessoa que está te observando, é aquela pessoa que está te rondando, é aquela pessoa que está te monitorando o tempo todo e isso é verdade na minha vida e na sua. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5, verso 8, bem assim, estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Precisamos entender que estamos sendo estoqueados pelo diabo o tempo todo. Um dos textos bíblicos que mais me toca, eu li essa manhã, foi Lucas capítulo 4, é Lucas capítulo 4, verso 13. Depois que o diabo tentou Jesus de todas as maneiras, sabe o que a Bíblia diz? O diabo o deixou até um momento oportuno. Imagina isso, o diabo tenta uma coisa com a gente, aí ele afasta, observa um pouco mais, vê como é que a gente fica. E o diabo geralmente quer pegar a gente que ora? Momentos que a gente está sozinho, momentos que nós estamos fracos na fé e momentos que nós estamos carentes. São nesses momentos que o diabo vem. Por quê? Porque a gente está com as defesas baixas. E a gente geralmente cai, porque está sozinho, por isso que é importante você estar numa igreja. Porque está fraco, por isso que é importante você manter se orando, lendo a Bíblia, avivado, para não ficar fraco espiritualmente. E porque está carente. O que é a carência? Ah, eu não tenho um amor, eu não estou vivendo um amor, essa palhaçada que a gente não entendeu ainda, que a gente só vai satisfazer isso com Deus, e não com um outro ser humano simplesmente. Não tem um homem, uma mulher na terra que consiga fazer o outro feliz, não tem. Temos que nos voltar para Deus. Mas o texto nos fala como vencer esse stalker. Sabe como é que a gente vence esse stalker? Primeiro, o texto diz, estejam alertas e vigiem. A Bíblia, no Novo Testamento, alerta e vigiar é orar. Primeira arma para vencer o diabo, oração. Manda oração no cão que ele vai embora. Nós temos que voltar a orar, gente. Orar para valer. Vigiar. Orar. Segundo, o texto está dizendo aqui, resistam-lhe. Ou seja, o texto não está mandando a gente fugir do diabo. O texto está mandando a gente fincar o pé e falar, aqui não, cão. Sai fora da minha casa. Sai do meu casamento. Sai dos meus filhos. Sai do meu negócio. E terceiro, o texto diz, permanecendo firmes na fé. Nós temos que manter a fé. Porque o diabo quer abalar a nossa fé. Nós temos que nos manter firmes na fé. Inabaláveis na fé. Ah, mas não está parecendo que Deus está me ouvindo. Não importa se está aparecendo ou não. Fica firme na fé. E por último, tem um segredo muito bacana. Sabendo que os seus irmãos, por todo mundo, estão passando as mesmas coisas. Para de se achar vítima. Para de achar assim, aí o que eu estou vivendo, ninguém está entendendo, porque é o que eu estou vivendo. Só eu estou vivendo. Então, para com isso. O diabo quer destruir todo cristão. Mas o Senhor sabe o segredo para resistir. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu quero te pedir que o Senhor nos dê graça. Para que a gente viva resistindo a esse stalker. Resistindo a esse que nos ronda. Ele não vai devorar nenhum de nós. Nós vamos permanecer firmes e de pé. O Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Com vitória diária sobre o diabo. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele likezão aí para mim. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho, né? Passa na loja do Lucinha. Adquira esse livrão aqui, olha. Louco Amor. Um livro que fala do amor de Deus de uma forma maravilhosa, do Francis Chan. Um livro que me impactou muito. Tem também camisetas como essa. Com medo de bicho. E muitas outras coisas lindas. Bíblias e livros para você. E nas compras acima de R$170,00. O frete é grátis para todo o Brasil. Se você também quer conhecer a Terra Santa, em 2023 temos duas caravanas. Uma indo em março para o Egito e Israel. E outra indo em setembro. Um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Acesse agora o site viajacolucinho.com.br e vambora, porque você vai adorar. Vai ser a melhor viagem da sua vida.